Representantes da Polícia Militar, Civil, Agentes de Trânsito, Corpo de Bombeiros, Promotoria e do Sindicato Rural estiveram reunidos no Parque de Exposições para definir estratégias para a ExpoSul, que terá início no dia 10 de agosto. Este ano deve haver uma redução no público, para trazer mais comodidade e tranquilidade ao evento. Hoje a gente está preocupado mais com qualidade do que número de público, porque dando um fluxo menor de pessoas, o atendimento é melhor, a segurança, o trabalho é mais firme. Então, para você ter uma ideia, nós reduzimos o número de passaporte, para não ter o número do ano passado, reduzimos quase que a metade, no ano passado colocamos 20 mil, este ano nós temos somente 12 mil e não tem mais. A Polícia Civil deve montar um mini CISC dentro do parque e a Polícia Militar também terá uma base e um reforço de policiais para fazer a segurança interna e externa do local. Teremos aqui o incremento do nosso policiamento, da Força Tática, teremos o policiamento do Batalhão de Trânsito de Cuiabá, que confirmou o reforço, da nossa cavalaria, que pela primeira vez estará presente, a cavalaria que foi formada e equipada para a Copa do Mundo de 2014, pela primeira vez estará em Rondonópolis. Para evitar a venda de bebida alcoólica para menores de idade, esses cartazes vão ser pregados em todos os restaurantes e bares montados dentro do parque e os comerciantes vão receber orientação. Menores de 18 anos só vão poder entrar no parque de exposições acompanhados dos pais ou responsáveis ou com uma autorização. E é importante ressaltar que os acompanhantes vão ser responsáveis pelos atos penais e civis dos menores. Os menores só entrarão acompanhados e com autorização dos pais. Se acompanhados dos pais, logicamente se dispensa autorização. E esse acompanhante, ele tem responsabilidade civil, criminal, de ficar realmente acompanhando esse menor, cuidando desse menor durante todo o tempo de permanência no parque. Algumas mudanças na estrutura física do parque também foram realizadas, em cumprimento do TAC firmado recentemente com o Ministério Público. A estrutura do parque precisava de algumas melhoras, algumas reformas, algumas adaptações para idosos, para pessoas com deficiência, questões referentes à segurança sanitária. Então, há um ano atrás, aproximadamente, nós firmamos um acordo com a direção, com a presidência do parque, do sindicato, para que essas pendências fossem resolvidas. Em relação ao trânsito, que geralmente fica tumultuado durante os dias do evento, a CETRAT já garantiu que os agentes de trânsito vão estar orientando os motoristas, mas também pediu apoio da população. Se solicitar à população que se desloque mais cedo, que tenha calma, que procure reunir cinco amigos e não virem cinco carros, cinco amigos em um carro só, se possível, utilização de táxi, meio de transportes públicos. Então, eu estou aproveitando o momento só para deixar esse recado para nós, que estaremos vindo para cá esses dias. A estrutura está organizada em parceria com a Polícia Militar, nós teremos todos os nossos agentes desse período trabalhando no percurso cidade, centro, exposição, nossas viaturas, nosso pessoal, equipamentos. Teremos um dispositivo de mudança do transporte coletivo, público, táxi e ônibus por uma outra via sob o nosso contorno, procurando dessa forma proporcionar maior fluidez.